E aí, galerinha, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidokuto e bora pra mais um vídeo de Hearthstone. Então, galera, hoje nós iremos fazer a nossa terceira parte da nossa Arena de Paladino. E, antes de tudo começar, né, como sempre, não se esqueça de deixar o seu like, galera. Isso é muito importante pra ajudar o canal a continuar crescendo e continuar em si, na verdade, né, porque isso motiva a gente a continuar gravando vídeo, enfim. Bom, não vou perder muito tempo com isso, eu já pedi o like de vocês, espero que vocês deixem, caso vocês queiram, obviamente. E, bom, o deck é isso daí, né, como vocês já sabem, a gente tá indo relativamente bem. Vamos ver até onde a gente vai continuar indo, né. E partiu. Bom, galera, o que eu tive percebendo é que o Paladino, ele tá muito forte, sim, na Arena, né, como vocês podem ver. Mago também, obviamente, mas uma classe que inesperadamente está forte é o Rogue, que foi, acho que, uma das únicas classes que eu perdi, por enquanto, né. E, cara, é incrível como o Rogue tá forte, e eu realmente não entendo exatamente o motivo. Talvez porque ele tem o Aturdir, tem aquela faquinha lá, custo 3, que dá veneno pra sua arma, e aí você consegue eliminar duas criaturas, praticamente, com custo 5, você elimina, é, basicamente, dois assassinar, né. Então, caso vocês queiram, testem jogar de Rogue. Eu vou testar também, porque, inesperadamente, realmente o Rogue tá bom. Então, você faz um deck bem agro, assim, com início forte, você consegue sair muito bem. Bom, ok, vamos parar de falar do Rogue e falar do que a gente tem aqui. Contra Paladino, galera. Paladino é foda, né, velho. Vou ficar só com a Hidróloga, e ver se eu consigo controlar a mesa. Porque eu tenho que jogar meus, eu tenho que ter carinhas na mesa, né. Ok, se ele tiver segredo, vai ser ótimo já ter esse carinha na mão. Se ele colocar mais de um segredo, melhor ainda. O problema é se ele não colocar nenhum, né. Aí eu vou ter esse carinha no turno 4, ou o Taurin, no caso, né. É, isso aí não é muito bom pra gente, né. Porque ele já coloca duas criaturas com o preço de uma. Vamos fazer só o Poder Heróico, porque se eu jogasse uma Hidróloga, ele simplesmente ia trocar ali e ia ficar bem ruim, né. O Poder Heróico, eu troco. Fica ruim ainda, mas... Menos pior do que com a Hidróloga, né. Tá. Aqui... É, vai ter que ser você, amigão. Eu não queria fazer você, porque... Não, não vou fazer ele, não. Eu vou já adiantar o turno 4. Porque ele pode ter arma, e isso daqui vai ser muito bom contra, por exemplo, a Vara Prateada lá. Defensora Vara Prateada, se eu não me engano. Ela é uma arma muito forte. É, e eu não contava com isso, né. Por mais que tenha voltado um Uzi ali, a gente tomou muito dano. Uma gosminha. Ok, isso aí vai ajudar pra gente trocar agora. É, não tem muita escolha, né. Vou ter que fazer isso. Eu não posso continuar tomando esse dano todo. Ah, veio uma menininha interessante, né. Ok. Deu pra gente eliminar, pelo menos, a criatura dele. Ele vai ter que trocar ali. O problema é que a troca é pra ele, né. Nossa, ele ainda colocou essa roca aí. Tá. Por enquanto, não tá tão ruim assim. Não vou falar que tá bom, porque não tá, né. Tá, vamos fazer isso aqui. Vamos colocar isso aqui também. Ahn, redenção. Não vou conseguir jogar nenhum segredo agora, obviamente, né. Mas, o que eu vou querer pro próximo turno? Um Kodo. Acho que Kodo pra voltar qualquer coisa isso aí na minha mão. Não é muito bom. Acho que vou pegar uma redenção. Porque ele pode colocar alguma criatura maior ainda. E a redenção vai ser útil. Ele vai trocar ali, obviamente. Beleza. Pelo menos, eu já tanquei mais 4 de dano, né. Eu poderia ter tomado 8. Será que ele vai trocar também? O ideal seria que ele trocasse, né. Afinal de contas, ele sabe que eu tenho um monte de buff nessas criaturas. Nossa, é sério mesmo? Ele tá com um deckzinho legal de Murlocos, né, velho? Olha a igualdade. Faça essa igualdade? Igualdade... Eu posso buffar essa menininha? Não que faça a diferença, né. Igualdade e o quê? Vou fazer igualdade, sim. Vou trocar. Vou colocar a redenção. E vou fazer esse carinha. Se ele quiser trocar, ele que troque. Pra mim, até que não tá tão ruim assim, né. Porque a gente tá tancando dano com essas criaturas, basicamente. Ou ele não vai trocar e a gente tá lascado. E aí, a gente deu muito mal, né. Ah, não. A redenção... Nossa, então eu fiz certo, mais ou menos, né. Porque a redenção... Era outra coisa. Nossa, ainda bem que a redenção fez isso e não fez outra coisa que eu tava imaginando. É a contrição que faz com que a criatura dele fique com de vida. Eu fiz... Eu coloquei a carta achando que era uma e era outra, né. Ok. Aqui eu vou fazer isso daqui. Espero que ele não buffe. É... Nesse turno, nada. Nem usando dinossais. Ah, também tem isso daí, né. Que é outro dinossauro grande. Ok. Trocou tudo, né. Tá bom, né. Fazer o quê? Medivh? Medivh, bato aqui com a arma. Acho que ele troca isso aqui. Estão de boas, né, cara. Eu acho que eu não tenho escolha, na verdade, né. Vou bater aqui com a arma mesmo. Não é o ideal, né, obviamente. Porque eu quero que essa arma me dê criaturas. Aqui eu já teria uma criatura custo 4, enfim. Depois algumas criaturas custo 6, mas duas pelo menos. É, e aí a gente tá um pouquinho ferrado só, né. Porque o cara tá se curando e a gente não tem cura, né. Se eu não me engano, a gente não tem muita cura, pelo menos. Se tiver, temos uma. Só que ele não consegue trocar, né. Pra mim já tá bom. Espero que ele não consiga, na verdade, né. Acho que é mais ou menos. Hum, igualdade. Deveria ter batido naquela criatura, né. Com certeza deveria. Sabendo que é um paladino. Ih, usou o... Benção dos Reis. É, Benção dos Reis não é tão ruim, mas a gente já perdeu esse jogo. Por causa das minhas decisões. Se eu tivesse trocado ali... Poderia ter dado bom, né, cara. Mas vamos tentar, né. Vamos continuar. Mais dois, mais dois aqui. Olha, veio esse carinha. Vamos bater aqui. Pra dificultar um pouco a vida dele. Apesar de que eu poderia ter batido aqui e deixado ele bater as duas criaturas aqui, né. Mas, né, sei lá. Vai que ele tivesse uma forma de usar isso aí. Ok. Só? Só. Ah, infelizmente eu não como Murloc. Esse bichinho, né. Então... Fazer poder heróico aqui. Sei lá, provocar. 3 de ataque, venenoso. É, nada disso me salva. Infelizmente a gente já perdeu. Porque ele já tem 4 de dano aqui. Vai voltar daqui pra mão dele ainda. É, perdemos. Fazer o que, né. Ai, ai. Paladino é sempre complicado. Mas eu também tomei a decisão errada. Se eu tivesse batido naquele... Naquele carinha com a arma... É porque eu queria tirar o valor da arma, né, galera. Mas eu deveria ter batido com a arma de novo, né. Se caso ele tivesse um Dino Size também. Pelo menos ele batia só no meu... No meu mamute. Enfim. Tinha um monte de coisa que ele poderia ter usado ali naquele carinha. Um barrão. Que seria muito ruim, né. Então... Sei lá. Bom, vamos continuar, né. 4 vitórias. Ainda... É. Mais uma... Mais um Rogue. Vamos lá, né. Vamos ver se a gente consegue vencer o Rogue. Tive azar de não vir isso daqui, né, cara. Isso aqui teria ajudado bastante também. Eu vou trocar tudo. Enquanto a Rogue eu tenho que ser mais rápido que ele, né. Porque se ele controlar a minha mesa... Além de eu precisar controlar a mesa pra ganhar esse jogo... É... Se ele controlar, ainda assim... Seria ótimo pra ele, né. Porque eu não tenho como voltar. Já é bom pro Rogue controlar a mesa simplesmente pelo fato de que ele te dá mais dano normalmente, né. Mas só pelo fato de eu não ter como voltar... Já é muito pior pra mim ainda. Ok, ele bateu com a arma. Não sei por que ele bateu. Mas já que ele bateu... Não que faça diferença, né. Contrição, sacrifício, nobre ou kodo? O que eu quero voltar pra minha mão? Podia tentar voltar a hidróloga mesmo, né. Acho muito difícil. Porém, vamos tentar. Porque provavelmente ele vai ter um backstab ou... Um leque de facas... Não. Nossa, isso daí... Não é tão ruim assim, né. Eu... É, por enquanto... É só poder heróico mesmo e... Chora. Não vou usar o kodo, obviamente, né. Se ele fizer poder heróico, até que não tá tão ruim, porque a gente tá segurando o turno dele. Tá certo que no próximo turno ele ainda vai ter a arma, né. Então... É um investimento pra ele, basicamente, né. Bom, vamos fazer assim. Aí eu já volto esse carinha pra minha mão. Que não é um carinha tão ruim assim, né. Ok. Ele vai trocar? Não, não vai. Olha, falar que isso aí não foi tão ruim pra mim, não. Posso já usar isso daqui. Posso bufar... E aí eu bato... Basicamente, o que eu queria fazer era não perder esse carinha, né. Mas eu também queria matar esse daqui. Só que não tem como. Então, vamos fazer... Isso aqui. Vamos bater ali, né. Ele tem como trocar agora, porque ele vai... Ele já tem 6 de dano aqui. O banho é que esse carinha já tá com dano, então... Ele não pode usar um backstab, né. Nem aquela carta custo 3, que dá 5 de dano em alvos que não foram danificados ainda, né. Não levaram dano. Se ele trocar tudo tá bom, porque ainda vai voltar esse cara pra minha mão. E ainda vai voltar o kodo. Tá, de certa forma, até que... Eu diria excelente pra mim. Se ele trocar tudo. Ele ainda vai levar 6 de dano na cara. Ok. Kodo fez com que o carinha voltasse pra minha mão. Mais um provocar. E mais um provocar. Ótimo. É, ótimo não, né. Porque ele vai conseguir buffar a arma dele. Então, já que ele vai conseguir buffar a arma dele. Coloca esses dois carinhas. E depois já preparo pra roca. Acho que não é nada mal, né. Posso buffar, dá 2 mais 2. E fazer poder heróico. Pior que eu preferia uma criatura com um pouquinho mais de dano, né. A verdade que até que ajuda, porque eu tenho o martelo da ira. É, mas eu queria uma criatura um pouquinho maior, porque se ele tiver um leque de facas... Ó, o envenenar. Era esse o meu medo. Ó, o leque de facas. Ó, o leque de facas OP. Tá. E agora a gente tá com... Um pequenino problema, né. Ahn... Coloca essa menininha. Isso, cara. Vai trocar... Outro cara, esse... Faço poder heróico. Basicamente o que eu quero é conseguir trocar nesse cara, né. O ideal seria eu conseguir trocar agora. Mas como eu não tenho... Eu mago sangrento pra... Dar um dano nele. Posso colocar esse cara, né. Se ele tiver que bater com a arma dele... Ele vai levar 5 de dano. 5 de dano é bom. Pra gente, obviamente. Ainda vai voltar 2 murlocos e tal. 3 murlocos, na verdade. Se ele tiver outro leque de facas, a gente tá ferrado, né. Se eu fizer essa jogada. Então eu vou fazer assim. Porque assim a gente já deixa no clock, né. Aqui eu posso trocar assim mesmo. Claro que ele pode colocar outra criatura, obviamente. Aqui ele já vai levar 4 de dano, tudo jeito. Então aqui é uma criatura só maior que ele eliminaria, né. Pra levar 1 de dano a mais. Tipo, 4 de vida a mais que ele levaria. Pra levar só 1 de dano a mais. Então acho que não compensaria pra mim. Aqui ele pode claramente trocar aqui, né. Se ele quiser ir bater com a arma aqui. Mas exatamente o que eu quero é que ele perca essa arma. Então pra mim até que não tá tão ruim. Ok, ele fez a troca. Ele perdeu a arma e perdeu o buff da arma. Então esse turno foi excelente pra mim. Ok. Aí não foi tão excelente assim, né. O cara tem um caerne. Nunca é muito bom, né. Então, aqui não tem como a gente matar ele, né. Aqui a gente vai me dar mais 2 de ataque. Eu vou bater 3. Aqui eu já teria mais 3. É, não tem como matar ele. Vamos fazer o medivin? Porque ele vai ter que lidar com o medivin, então tá ok. Ele pode lidar com facilidade? Claro que ele pode fazer o quê? Mas a gente tem que torcer pra que não, né. E era o turno do medivin, né, cara. Turno 8. Nossa, ele tem o Mago Sangreto Saunus. Ok. O que é isso aí? Força Divina. É, pelo menos o carne morre também. Não mudou muita coisa. Ok. O Psychotron... Precisava de 10 manas, né. 9 manas eu consigo buffar isso aqui. Posso fazer o Psycho Tron? Não, vou fazer assim mesmo, porque eu vou ganhar uma presença na board absurda. Olha só que delícia. Vamos matar isso aqui. Vamos usar essa arma e aproveitar que eu acho que é a única arma que a gente tem. Por mais que ela seja boa invocando alguma coisa, eliminando aquele mago sangrento Taunus ali já ajuda demais. Vamos ver o que ele vai fazer. O Rogue precisa de um early game forte porque normalmente ele não perde a board. Isso que eu estava percebendo na maioria dos jogos que eu assisti. Mas claro que isso aí também não é todo Rogue que é assim. Você precisa fazer um draw legal na hora de escolher as cartas. Eu vou ver se eu consigo fazer uma arena de Rogue e fazer uma arena boa de Rogue, né? Porque, para falar a verdade para vocês, eu não tenho muita experiência com o Rogue, então... Talvez este seja uma pequena falha minha, né? Caso o Rogue não funcione, é isso que eu quero dizer. Caso ele não funcione, a falha vai ser minha, não do personagem em si. Eu vou escolher logo. Vai cara, só desiste aí. Deixa eu dar bem jogada aqui. Você vai matar isso aqui. Ok. Aí vai voltar. Aí se você não consegue matar isso aqui... Ou consegue, né? Ok. E aí vai sobrar só um bichão 9 barra 7 ali. Pequeno, né? Ele fez a jogada certa porque, obviamente, ele não sabe que eu tenho mais dano na mão. E muito mais dano, inclusive, né? Eu tinha isso aqui também. Ok. Eu tinha aquilo dali ainda, né? Mas ok. E é isso. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue pelo menos 7 vitórias. 7 vitórias já é o ideal, né? Para a gente continuar... A gente pode continuar... A gente pode continuar... A gente pode continuar... Com o ciclo perfeito das arenas, né? Onde além de ela já se pagar... Porque você já ganha um pacote, já ganha mais de 50 de ouro... Ela já se pagou. E ainda consegue o loop infinito, né? De... 150 de ouro. Com 150 de ouro você já paga mais uma arena, né? Então se você fizer todas as arenas e conseguir 150 de ouro... Automaticamente você vai estar... Sempre pagando uma nova arena para você poder jogar para sempre. Além do pacote que você já vai estar ganhando, né? E as outras coisas. Às vezes você ganha mais de um pacote também. Pontinho. Vamos lá, Jaina. Vamos ver quem está mais forte. Isso aqui é muito bom contra mago. Bufar esse carinha aqui seria muito bom. Isso aqui eu não quero. Isso aqui, cara... Pode ser bom. Fico com isso daqui na minha mão. Porque se não for... Se ele não jogar nenhum segredo no turno 3, né? O que é muito provável porque... Duvido que ele vai querer jogar um segredo justamente no turno 3. Isso aqui vai ficar meio useless na minha mão, né? Vai ser uma carta a menos basicamente na minha mão. Mas ok, vamos lá. Vamos tentar. Ótimo. 2, 3, 4. Ou 4 com isso, ou 4 com isso. Ainda tem a moeda, né? Que eu não vou fazer agora. Porque de repente eu posso adiantar já esse buff aqui e tudo mais. Ok, ele só pingou. Ótimo. Se eu tivesse feito a moeda eu teria basicamente ajudado ele, né? Hum... Vou fazer esse murloc sim. E eu queria, obviamente, esperar para poder buffar os outros murlocs que eu tenho, né? Se tivesse vindo a hidróloga, teria sido melhor fazer ela, né? Aí eu faria ela já no turno 1, aí depois ele no turno 2. Seria muito bom. Se eu buffar isso aqui eu ia ficar 4 barra 5. 4 barra 5 é muito ruim, né? Então vamos colocar isso aqui. É ruim porque eu ia bater, não ia matar. Aí depois ele ia bater e pingar. Aí me matava e simplesmente com uma criatura já lidava com o meu murloc. Ok. Carinha da lista. Aqui. Posso bater aqui. Ataco. E ataco. Já vai lidar, vai comprar uma carta. Posso fazer uma igualdade que seria horrível, né? Hum... Se eu buffar aqui vai ficar com 6 de ataque e 5 de vida. Se eu bato aqui isso aqui vai ficar aumentado. Não consigo trocar. Hum... Eu acho que essa daqui é uma boa jogada sim. É. Ok. Ok. Obviamente que eu não queria ter que fazer isso, né? Mas eu troquei um turno 3 num turno 4 e um turno 2 num turno 3. Então... Pra mim foi o Orph, de certa forma. Hum... Ah, tem mais um Martelo da Ira. Nem lembrava. Hum... Aqui vai a Roca mesmo. Apesar de que ele vai fazer uma piruletagem aí. Com certeza ele vai crescer esse bicho, né? Hum... Eu vou fazer o... O Orgen. Porque ele vai crescer aqui de lá e ele poderia matar a Roca com muita facilidade simplesmente crescendo isso daqui. Tipo, dando dois Frost Bolt e aí depois no King Gun, enfim. Uma bola de fogo. Aqui se ele usar magia aqui, é de boa pra mim. Porque... É uma criatura pequena. Ok, agora eu uso o meu Martelo da Ira aqui. Bato. Já elimino uma criatura bem chata. Ok. Ou uso esse daqui aqui. É... Acho que até melhor. Eu vou trocar porque, como eu disse, aquele bicho é muito perigoso. Pelo fato de que ele poderia de repente usar uma bola de fogo aqui e trocar esse daqui. Enfim. Polimorfia. É. Mago é ruim por causa disso, né? Mas... Dos males o menos pior. Eu ainda tenho criaturas grandes aqui, né? Pra vir ainda. E ainda tenho mais dois daquilo dali. Tá certo que ele ganhou um bom tempo agora fazendo isso daí. Faço isso e isso já. Só queria muito, 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 muito. Consegui fazer... Hum... Como que fala? Hum... Vou fazer o Medivh. Bom jogo! Gentileza sua, jogar com medo! Bato com a arma... Vou bater. Não é o ideal, como eu já disse. Não é o ideal mesmo, porque eu ia ganhar muito valor com essa arma. Mas o problema é que ele pode ter um Uzi na mão. Ele tá com bastante carta na mão, então ele pode ter um Uzi. Então eu já praticamente perderia completamente o meu carinha. Ok. Ele poderia ter trocado aquele carinha aqui com muito mais facilidade também, né? Tá. Aqui uma roca. Ele já não mataria. Eu não consigo bufar a roca, né? Infelizmente. Se eu usar isso daqui... Não mata, né? Então eu vou fazer isso daqui. Por favor, vem um curto... Ah, nossa. Beleza. Isso aqui vai ser bom, porque vai bufar a nossa arma. Então se a gente quiser trocar com alguma coisa, né? Já vai ficar 6 barra 6. Porque ele já vai comprar uma carta, né? Então já troca. Mas ele pode matar com uma simples bola de fogo, né? Esse reflexo derretido aí é complicado, cara. Porque é tipo um turno 4 que você pode fazer uma criatura gigante de novo, entendeu? O que é horrível. É, pra gente, obviamente, né? Pra ele é ótimo. Ahn... Tam... Aí já invoca alguma coisa. Tam... É, não tá ruim. Posso bater aqui... E mandar isso aqui também. Eu prefiro invocar um turno 4. Prefiro invocar um turno 4, né? Principalmente porque eu tenho a roca... Ativa daí, né? Ok. Aí, beleza. Agora eu troco aqui. Ótimo. Muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. O que é isso aí que você vai fazer, cara? Me diz que não é um Flamestrike. Todo mago tem Flamestrike. Não, beleza. Não é. Quer dizer, não é ainda, né? Pode ser agora. A pessoa, se ele compra um Flamestrike, faz um Flamestrike custo 5. Mas acho que não elimina nada, né? Porém... Já vai deixar minhas criaturas muito capingas. E eu já perdi o meu medívio. Então... Tá começando a ficar sem... Sem escolhas. Pra criaturas, né? Cara, coloca um segredo aí, pelo amor de Deus. Faz essa pra mim. Tá. Eu não posso atacar com ninguém, então não vou fazer isso daqui. Polimorfia, ok. Imaginei mesmo que ele tinha mais uma, pelo menos. Ih, não tinha não. Ele pegou com um Tormento Cintilante. Esse bichinho aqui. Caraca, que cara cagado, velho. Aí me lascou. E não me lascou pouco, não. Me lascou muito. Ele vai pingar ali, obviamente, pra comprar pelo menos duas cartas. Menino esperto. Bom, aqui... Ah, beleza. Posso fazer esse cara. Esse cara... Hum... Eu vou fazer assim. Esse cara morre tão rápido, né, velho? Tá, mas eu acho que não tem muita escolha, não. Eu vou atacar aqui, obviamente, pra ele não comprar três cartas. Ótimo. O problema de eu usar isso tudo aqui... Vai ser que o... Vai ficar muito fácil dele dar um outro Polimorfia. Mas ele acabou de usar dois Polimorfia. Eu acho muito difícil dele ter mais um. Então... Eu quero continuar comprando carta. Vou fazer Poder Herói porque eu não quero comprometer ainda mais essa mesa, né. É, tá certo que ele pode usar Polimorfia, pode usar... Uma Bola de Fogo e... Sei lá... Um Frost Bolt e pingar. Mas tipo, se ele matar de outra forma que não seja com Bola de Fogo... É... Com Polimorfia, né. É menos ruim, de certa forma. Nossa. Ah, beleza. Ele usou um Wig de Impact. Ou seja, um turno inteiro... Pra eliminar uma criatura. Isso aqui é excelente, né. Obviamente. Mas eu não vou fazer agora. Vou fazer esse cara agora. Porque é um pouquinho maior. Tem que aproveitar esse turno que ele não colocou nada. E próximo turno eu posso fazer mais um carinha também, né. Obviamente. Eu tinha que aproveitar esse turno que ele não fez nada. Que ele simplesmente eliminou a minha criatura. Obviamente que pra ele até que valeu a pena. Porque a minha criatura tava... 10 barra 10 e ainda tava... Como que fala? Comprando carta, né. Uma nevasca. Ok. Ainda bem que eu não fiz isso então. Porque... Ele teria eliminado de tudo jeito. A menos que eu pegasse de repente o escudo divino. Ou... Mais 3 de vida. Mas não era o que eu queria pegar. Eu queria pegar tipo... 3 de dano. Ou veneno. Eliminar alguma coisa. Ok. Ele tá avisando. Ele é instável. Hum... Flamestrike. Ah, meu Deus do céu. Essas... Porra desses magos que só tem Flamestrike, cara. Que saco, né, velho. Cara, coloca esse cara aqui. Vai ser mais uma coisa pra morrer pro Flamestrike só. O problema é que se ele não tiver o Flamestrike, o que que eu faço? Ó, ele vai fazer o Flamestrike. Esse carinha vai voltar 3 carinhas. Ahn... É, tá ok. Tá. Eu odeio ter que jogar assim, mas... Infelizmente eu tenho quase certeza que ele... Ele pingou ali. Ou era pra me beitar. É... Era pra me beitar. Ou não, né. Às vezes ele mudou de ideia porque eu não fiz nada. Esse que é o problema. Não dá pra você saber se ele mudou de ideia. Ou se ele simplesmente... Não tem o Flamestrike. Ok. Ok. O cara tá escolhendo ali a decisão do século. Ele tem 5 cartas na mão. A gente tem... É... Não sei. Vai comprar a sétima agora, né. Ok. O Tar Creeper. Não mata aqui. 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 Beleza. Esse aqui já ia morrer mesmo. Na verdade não ia, né. Então. Eu queria eliminar esse Serviçal de Calimus. É... Talvez tivesse sido melhor... Tivesse matado aqui logo. Por quê? Eu usaria esse daqui pra curar. Ficaria com 1 de vida, né. Se não me engano. Deixa eu ver. Deu 3 de dano. Ah, mano. Ele tava com 4. Tem que ficar com 6 de vida. Então tá beleza. Usar uma igualdade aqui. Até que não é tão ruim, na verdade, né. Porque ele já tá com o Flamestrike na mão, provavelmente. Apresentando-me para o serviço. Vamos fazer assim. Aqui ele já vai querer dar um Flamestrike. Apesar de que não tem quase nada de dano, né. O que eu coloco aqui? Isso aqui. Eu com certeza não vou tirar valor disso aqui. Ele não deve ter arma. A menos que ele tenha pego um Medivh também, né. Vamos lá. Vamos ver o que o cara vai fazer. Seta de gelo. Ok. Elemental. Ok. Ou ele não tem o Flamestrike. Que é muito provavelmente. Quem que vai matar? Quem que vai matar? Quem que vai matar? Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Ok. Matou mais bosta, né, velho. Aí... Tá me tirando. Acho melhor guardar isso aqui pro 10-10, né. Eu acho que sim. Troca aqui. Pior que... Não sei não, hein. Eu queria pegar uma boa adaptação pra esse rinconossauro. Tipo, uma flor dos ventos. E... Stealth. Seria lindo, né, cara. Vamos lá. Surtividade. Mais 3 de vida. Último Suspiro. Escudo Divino. Escudo Divino. Vou pegar mais 3 de vida. Vamos trocar aqui. Deixando sempre nossos soldadinhos vivos aqui, né. Pra gente tentar ganhar um valorzinho disso aqui depois. Eu poderia já tentar pegar um veneno aqui pra eliminar isso aqui também. Ou eliminar aquilo de lá, enfim. Ok. Tem a igualdade, né, mas... A igualdade parece tão ruim agora. Eu precisava matar isso aqui, né. Tá, eu precisava matar isso aqui, né. Mas eu não vou conseguir. Isso aqui é um problema, obviamente, né. Hum... Quer dizer, eu consigo matar isso aqui. O problema é que se ele pegar veneno com isso daqui... Primeira coisa... É, ele nunca conseguir bater de novo em mim, né. Se eu fizer isso aqui, vai vir uma criatura... Tá ok. Porque mesmo que ele pegue veneno, ele não vai poder bater aqui nesse turno em mim. Então... É melhor eliminar aquilo dali. Aí agora... Eu tô tentando segurar isso aqui desde o começo do jogo. Apesar disso aqui não troca bem ali, né. Então vamos fazer assim. Vamos fazer assim... Fortividade... Provocar... Não pode ser algo de Fertíssimo... Poderes Heróicos... Vamos fazer isso daqui. Podia ter pego Fortividade também, mas... Acho que dá na mesma, né. Obviamente que ele vai querer trocar isso aqui aqui. Só que ele vai querer bater... Sei lá onde que ele vai querer bater. Ok, ele recuperou os 8 de vida que eu tirei dele. É, ele bateu na minha cara. Ele poderia ter batido aqui também. Furo dos Ventos, ok. Mas eu já tenho a troca pra esse carinha mesmo, que ele pegue veneno. Veneno, ok. Por isso que eu coloquei esse carinha. O poderórico dele ficou meio... Inútil. De certa forma, né. Ele pode pingar aqui, obviamente. Mas... Olha só esse dragãozinho. Ih! Não fez nada. Ok. Isso aqui vai acontecer. Isso aqui vai acontecer. E... Essa igualdade não é boa pra mim. Eu que estou com o bicho grande na mesa, né. Vamos curar o nosso bichinho então. Vou segurar esse cara aqui ainda. Ele não é nem forte pra me colocar agora mesmo, então... Bom, ainda tem a hidróloga pra mim poder comprar carta com esse carinha, então vamos segurar ele um pouquinho também. Todo valor que a gente conseguir tirar agora nesse momento vai ser útil, né. Tem o 6x6 ali, obviamente. Posso escolher a necessidade. E compra de carta. Ok. Pingou. Vou trocar aqui, né. O pacificador, ótimo. O pacificador é muito bom. Eu não vou dar o 10x10 pra ele ainda, não. Aquele que troca aqui. Bom, agora... É, deveria ter feito isso daqui que tem mais ataque, né. Mas também tem menos vida então. Agora ele vai colocar o segredo. Quer ver? Agora ele vai colocar o segredo. Eu estou, tipo, há 30 minutos segurando esse bicho na minha mão. E o cara vai colocar o segredo agora. Codo. Ok. Comeu o bichinho lá, então. Da cinzas a cinzas. Ok. É. Não tem mais Polymorph, não. Acho que vai ser um pouquinho difícil eliminar um 9x15. Apresentando-me para o serviço. A gente acabou de eliminar um 10x10, né. A gente acabou de eliminar um 10x10, né. Se ele tiver como eliminar esses 9 barraquinhos aí, eu vou ficar muito triste. Ok. Vai invocar o bichão dele e vai desistir, né. Não sei o que você vai fazer. Ok. Tá, cara. Desiste rápido aí, por favor. Vamos. Ok. Vucanossauro. Bom, como eu disse para vocês, o Vucanossauro ele é muito forte por causa disso, né. Quando o cara tá com a mesa limpa, você coloca ele. É muito chato de você eliminar o Vucanossauro. Principalmente porque ele se adapta ao seu gosto na hora das vezes, né. Nem sempre você vai pegar exatamente o que você quer, mas como você consegue duas adaptações, você consegue ter uma uma mescla de algumas adaptações que você pode usar a seu favor naquela board, naquele momento, pra ganhar o jogo voltar pro jogo, enfim o Vulcanossaro é uma criatura muito forte na arena mesmo, bom galera, pra quem assistiu o vídeo até aqui, não vou enrolar muito não, que acho que já deu mais de 30 minutos de vídeo, deixa eu ver aqui deu 38 minutos de vídeo, ok, né fazer o que? vamos tentar postar esse vídeo hoje ainda, vamos ver se vai dar bom galera, pra quem assistiu o vídeo até aqui, então, muito obrigado não esqueça de deixar o seu joinha eu já pedi no começo do vídeo, mas eu vou lembrar você aqui no final do vídeo também, não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e se inscrever no canal e marcar o sininho caso você ainda não seja inscrito bom galera, é isso, pra quem assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima, falou!